Não se preocupe o que as pessoas pensam de você, porque o que as pessoas pensam de você não vai adiantar, porque as pessoas, sem maldade, elas atrapalham a outra, é uma coisa que acontece naturalmente. Pense que você é capaz, que você pode, que você ama, vive a sua vida, não importando o que as pessoas pensam. Seja bom, trate todo mundo bem, respeite todo mundo, mas vive a sua vida, namore, cante, pule, trabalhe, apaixone, vive a sua vida, seja feliz. Não se preocupe se as pessoas estão pensando no seu namoro, namore, seja feliz, busque pessoas de caráter, vive a sua vida. Tem muitas pessoas que preocupam, o que as pessoas pensam? As outras pessoas não te dão nada, só apenas, às vezes, te atrapalham. Seja bom, seja honesto, respeite as pessoas, se tem um namoro, respeite aquela pessoa no namoro, amar a coisa mais gostosa do mundo. Mas, deixe porta aberta a felicidade na sua casa, ame você. O remédio para a cura é gostar de você, é se amar, se vestir bem, se alimentar bem, ir à igreja, passear, fazer o que você goste. Não se preocupe, o que as pessoas pensam, que não vai acrescentar nada, só vai atordoar a sua mente, porque o melhor que quer bem de você é você. Você que te ama, ame você, mas deixe de preocupar o que as pessoas pensam de você, porque não vai acrescentar nada, as pessoas não vão te ajudar em nada. Seja feliz, ame você mesmo, respeite os seus limites, os seus pensamentos. O que é pecado para você é pecado, mas não se preocupe com os outros, vive a sua vida, você e Deus. Ame você cada dia a mais, passeia, dança, vive a sua vida, seja feliz. Não dando espaço para pensar o que as pessoas pensam de você, porque as pessoas, não vai adiantar nada, você que tem que pensar o que você pensa de você. Você tem que se amar, você que tem que dar o melhor de você. Seja feliz, procure seus melhores amigos, ame você mesmo, seja feliz. Se tem alguém que te dá valor, dá valor a essa pessoa. Seja feliz você, ame você cada dia, apaixone por você cada dia. Olhe no espelho, pinteia, se ame cada dia mais, se apaixone cada dia por você. A felicidade é você apaixonar por você, você querer seu bem, você querer vestir bem, você querer um bom trabalho, você querer os melhores amigos. Seja feliz, não preocupando o que as pessoas pensam, porque não acrescenta nada às pessoas pensarem de você. O que preocupa você é o amor de Deus. Seja feliz, ame você mesmo, deixe tudo ruim para trás. Viva sua vida, o amor é a melhor coisa do mundo. Seja feliz, ame você, te dá a melhor roupa, te dá as melhores cores que você quer. Mas, deixe de preocupar o que as pessoas pensam em você. O que te mata é você preocupar o que as pessoas pensam de você. Não vai adiantar nada o que elas pensam em você. Dá o melhor para você, dá a melhor roupa, dá o melhor passeio. Seja feliz cada dia. Olhe para o céu e agradeça a Deus. Obrigado, Deus.